Aqui, 0x0, Paraná e Flamengo. Júnior tocou no Obina. Renato pediu. Parte pra dentro. Goooool! Oh, Obina! Aos quarenta e sete anos, Obina! O gol da permanência, Obina! O que é do Flamengo na primeira emissão? Obina é exercente! Cês fazem Flos e dane? Eu quero que o Flos e dane, sem da pane. Eu sou Palme Dore, em Cane, Ballon d'Or da Fifa. Paga o Fifa, ripa a bola agora. Eu vi matar esses neguinho que vem agora. Disse que me adora, se eu passo, chora. Fala mais de hora, cora se me vê lá fora. Mas é foda ser cobrado pra caralho. Nesse jogo sem a bola, então rebola. Vai, não para. Não faça o que eles falam. Querem ser melhor do mundo, sem ser melhor do bairro. Eu dou baile pra caralho, foda que eu me atrapalho. Eu tô de bobina. Num mundo onde querem ser, tô. Troca o cartucho do teu game. Pra chegar aonde eu tô, eu falo e faço. Falo, faço. Passo pela meta e pelo caso, tá? Que ideia é merda de por rap na internet. Porque tu me convenceu se o meu talento não se mede. Mede, 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 mede. Max, just facts. I ain't got no rex, oh rex, oh rex. Mas eu sou o domador, vocês são o rex. Quando passam é só pex, pex, pex. Vocês querem a glória, eu quero salvar do lamento. Vocês viram a taça, eu fujo do rebaixamento. Do seu peito pro mundo, muito mais do que hora. Elabora, prepara porque a nova escola elabora. Cê não cola, é flow de abular e rima de efeito. Lato no peito, sem fazer nada perfeito. Afinal, na final não é o talento, o que importa. É o brilho da estrela do crack de pé na torta. Eu jogo pra caralho então. E vocês se perguntam por que não tá na seleção. Pra mim não importa aonde eu tô, o que importa. Eu vim, nego, gritando. Opina é melhor que tô. É que eu sou irmão de jogador, então não vem da bola fora. Flow line entre campo, é os fel line embora. Cês me tiram de saline, né? E não funciona. Eu marco o gol, né? Cês não mencionam que meu mano é tipo City. Sem derrota. Cês jogando é tipo Chico. Anedota. Visão de jogo e passe certo. Toni Kroos. Tamo pra enriquecer de Michael Kors. Muita base, pouco verso. Isso aqui não é pelada. Muita marra e pouco verso. Isso aí não dá em nada. Eu tô na caça. Quem se habilita a baliza, a batida é a barreira. Mas cê não tira, bate por cima. Corações que batem por si, né? Que o topo é muito alto. Quem sustenta a altitude. Vomitão e jogam mal. Tipico da juventude. Pode me chamar de pet. É que essa entra pra história. Se eu te chamar de pet. Obedece, senta e rola e chora. Que o Bina é melhor que eu tô. E eu tô on fire. Desimpedido sempre atrás da linha. Às vezes em fominha. No flow Paulo Baia. Eu flow Danilo Luiz. Champions e Libertadores. Eles jogadores ruins. Chorões e perdedores. Eu sou o Bina. Enquanto falam de Ronaldo. Parece que eu tô no mundo de Zina. Isso porque eu tô preocupado com meu saldo. Imagina se eu só focasse nas rimas. E na firma se eu rasgasse meu contrato. Té de canela, pontaria segue fina. Porra do rap é só um esporte de contato. Freud segue certo. Eu sigo implorando por morfina. Eu vi que B não é o bastante. Se o poder é irrelevante. O ser mutante é um si. Enquanto eu ter for mais importante que. Os versos marcante em si. Flow melancólico. Se eu tô no correto. Mas o assunto principal. É tipo Nescau contra Todd. Eu tô. Eu tô cansado. Não pode. Não pode. É o caralho. Muricy Rap God. A resposta é o trabalho. Na vida falho. No verso não. E se tem hype. O universo dão. Aperta a mão. Depois de acordo com a night. Que não é exclusividade. Porque eu também curto adidas. O alertadão. Sigo esquivando dos estrecados da destruição. Mas não tenho sete vidas. Eu jogo pra caralho então. E vocês se perguntam. Por que não tá na seleção? Pra mim não importa. Aonde eu tô. O que importa? Eu vi nego gritando. Robinho é melhor que eu tô. Eu jogo pra caralho então. E vocês se perguntam. Por que não tá na seleção? Pra mim não importa. Aonde eu tô. O que importa? Eu vi nego gritando. Robinho é melhor que eu tô. Eu tô. Eu tô. Arrumando merda pra falar. Eu vim de longe. Vim de longe pra caralho. Tempo passa pra caralho. Você nem sente. Me puseram no banco. Disseram que não dava. Mas o foda irmão. É que a bola não mente. Eu vim sem desistir. Me mudar. Me mandar. Achei que isso tudo aqui era demais pra aguentar. Mas agora eu tô na Europa. Escalado pra cópia. Claro. Já falei. Tu não duvida do meu faro. Eu jogo pra caralho. Então me segura. Levo os fãs à loucura. Vem ter dura mais chicura. Minhas rimas são meus gols. Elas merecem montura. Eu tô no MoMA. Meu ouvido nos fones trilha sonora. Lembrando de quando meu sonho era ter uma bola. E nego bola comigo. Porque eu venho e realizo. Faço tudo tão real quanto essa grama que eu piso. Desculpa se eu não sou o 9 que tu pediu. Desculpa meu gol na final ali na Copa do Brasil. Desculpa desequilibrar todo clássico que eu vou. Desculpa decidir e nem saber quem eu sou. Desculpa se é assim. Essa porra é minha sina. Vocês querem outro ator. Eu só consigo ser obina. Será que eu não acerto o vilão? Resto do tempo mais. Sempre de cabeça erguida e dando 100%. Tchau, tchau. Tchau.